Olá, bom dia pra você! Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 O grande problema do mal é ele atingir você como pessoa, sua emoção, sua saúde, sua unção. Às vezes, alguém está bem fisicamente, mas perdeu a fé, a esperança. Não permita que o mal possa atingir seu coração e suas emoções. O Senhor está atento a tudo o quanto você tem passado, e Ele já preparou sua bênção e sua vitória. Cuide da sua saúde espiritual e emocional, e deixe que o Senhor se encarregue das demais coisas, pois Ele zela por sua vida. Um excelente dia pra você! Amém!